Sabe quando a gente treinar um relacionamento E sentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Eu nem já fiz isso Já tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Eita sofrência Já morrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Cê tá aí sim, Araújo Jô É sofrência demais, menino É sofrência demais É sofrência demais A gente sabe que nunca foi falta de amor A gente sabe que nunca foi falta de amor A gente sabe que nunca foi falta de amor Queria ser o homem que nunca foi falta de amor Queria ser o homem que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar Em versos esgotados, seu domínio tá na lista Queria ser o homem que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? E com essa daqui, quem não chorou, não é? E com essa daqui, quem não chorou, não é? Tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma, meu desejo e me leva até o céu. E surreal, bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Eu fecho os olhos, tiro a roupa, só sua boca, tem o mel que acalma. Meu desejo e me leva até o céu. E surreal, surreal, bom demais, pena que toda vez, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal, a gente faz amor e eu me sinto mal. Eu fecho os olhos Eita menino Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Nós somos dois loucos E a gente nessa cama de novo O que você sente? Tão de semente Tão de semente Tão de semente Minha cara Pra ter uma hora de cama soar Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gosta é dar porque está Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar muito pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Me encarar até uma hora de cama soar Eu percebo a cada vez Se não gostar de mim, se gosta é dar porque está Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso Não deixe eu respirar um pouco Ah, e agora como eu fico nessa casa Nós somos dois loucos Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente Me encargo até uma hora de cama suar Eu percebo a falar não pouco Eu percebo a falar não pouco E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pouco Eu preciso aprender a falar não pouco Pra esse erro gostoso Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito Que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que ficou pela metade Cê imagina o resto E saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida amada Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Só existe na minha cabeça Como foi tão bom a gente se encontrar Ah, 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 ah Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Ah, 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 ah Esse amor existe até o fim Toca o seu corpo é viajar no céu E já sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca o seu corpo é viajar no céu E já sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Ah, 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 ah Tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Ah, 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 ah E esse amor existe até o fim Toca o seu corpo é viajar no céu E já sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amarCO Me diz o que que eu faço Sem o seu amor Eu bem estou sozinho Eu preciso de você Meu Deus, como eu te quero Eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração tá em pedaços Está em pedaços Volte amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do meu coração Amor 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 Mais uma Mais uma Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Com destino à felicidade A felicidade Pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por mim Liga pra mim, chore por mim Pense em mim, chore por mim Pense em mim, chore por mim